PELA ORAÇÃO MILAGRES ACONTECERÃO Vamos orar uns pelos outros, deixarmos as diferenças de lado e nos unirmos ao único Deus e Pai que existe, Aquele que fez os céus e a terra e tudo o que mais neles existem, inclusive nós que sem Ele nada temos e nada somos. O planeta Terra está gemendo, está sofrendo e grita por socorro. Neste momento, famílias inteiras estão precisando da intercessão divina atribuladas e divididas por conflitos. Jovens estão necessitando de uma direção, bombardeados pelas tentações dos vícios, dos vícios, das prostituições e até mesmo pela depressão. Pessoas estão sem ter o pão cotidiano para colocarem em suas mesas, isso quando tem a mesa ou algum outro móvel dentro de casa. E ainda há outros milhares de milhares que nem sequer têm, alugado ou não, um teto para se abrigarem com a mínima dignidade. Exatamente agora, indivíduos corrompidos pela ganância programam o próximo passo para desviarem fortunas que deveriam ser aplicadas em programas de governo que deveriam favorecer aos enfermos, aos pobres e necessitados, recursos que, infelizmente, jamais irão chegar, sacados indevidamente pelos que não nutrem amor por ninguém, na verdade, nem por eles próprios. Porque, se amassem a si mesmos, sentiriam no coração e na alma o sofrimento daqueles que gritam e clamam por socorro. Justamente neste instante, líderes religiosos estão a envergonhar o Evangelho de Cristo, também, entenebrecidos pelo dinheiro e vaidades diversas, completamente vazios da verdadeira caridade que o Mestre Jesus pregou e nos deixou. Mas também, enquanto passo a todos esta mensagem, a Igreja verdadeira está buscando a Deus, rogando a Ele para benefício da terra, mais amor, paz, esperança, fé e felicidade, fazendo-nos acreditar que este mundo ainda está de pé e que o Espírito Santo nele está manifestando e agindo, porque a maioria das pessoas são boas e sabem desejar e fazer todo o bem que os seus próximos merecem. Vamos orar? Pela oração, alcançamos intimidade com o nosso Deus e desta forma, as respostas que necessitamos chegarão mais rapidamente aos nossos corações, dando-nos, assim, testemunhos portentosos para serem contados. Muitos caídos se levantarão e, de maravilhas no nosso meio, haverá uma grande explosão, geradora de mais filhos de Deus para a nossa nação. Amém.